O que nós vamos fazer? Hoje ninguém pode saber E o pior é que ninguém me enviou pra nos vender Só que ninguém nos convidado, avião nos convidado Entraçamento, hoje em casa, a lenda é a paz Ele levanta-se, em tantos instantes, o cenário é mudado Jesus, estava lá no casamento Prestigindo os campos, mas agora era o seu momento Ele transforma a água em vinho, em ódio, saborear, ódio, 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 a diferença O vinho transformado em sabor de sua presença Pois é que ninguém pode crer, tem província Você vai na festa, arco o dia da festa Chama o povo pra festa Está à frente da festa Cantadores pra festa, pecadores pra festa Mais uma festa pra ter festa, tem que descer muita festa Pois quem morrer, pois quem salve é ele Quem é morrer, quem batista é ele Quem atingir é ele, quem descer é ele Você organiza a festa, mas quem na festa é ele Podem estar presente, majestados, letrados Prefeitos, presidentes, juízes, advogados Será mais uma festa, se não estiver presente O principal contador O principal contador O principal contador Não chegou aqui de cá Nem de barco de avião Não veio de condução O principal contador Vem o amor O alto Já acordou desse ambiente Já mudou todo o cenário Já modificou Já se renovou Já se batizou Já chegou e furou Já abriu a porta Colocou pra fora Toda a hoste do inferno Que já tome no outro olhar Recaça o teu coração Pois bem, de barco da festa Tem a solução E se não tá fogando Não tem problema Hoje eu peço Tem o bom final Você faz na festa Marca o dia da festa Chama o povo pra festa Na frente da festa